Por padrão, né? Essas anotações, elas vêm com essa cor meio bege, meio amarelinho, né? Vêm com um retangulozinho. Mas se eu não quisesse dessa forma, como é que eu poderia fazer, né? E agora vai vir um conceito, que é o diminuir rápido. Eu vendo aqui em cima, que tem um botão de salvar, certo? Aqui nós temos aqui o Ctrl Z, para eu voltar uma etapa. E aqui tem o Ctrl Y, que é para o... Se o Ctrl Z volta, o Ctrl Y vai para frente. Tá vendo? Por exemplo, se eu escrever aqui D, volto aqui, não tem mais D. Revolto, né? E tem um D, certo? Então aqui é o menu rápido, você tem que entender que aqui eu posso colocar diversas coisas aqui. Eu posso colocar outras ferramentas aqui em cima, para facilitar o uso. E a gente vai precisar disso daqui a pouco.